O Grupo de Comunicação AgriNews apresenta Você está pronto para a transformação digital na avicultura? É esperado que a população mundial atinja cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050. Todavia, alimentar essa população com alimentos saudáveis, sustentáveis e acessíveis se tornou um grande desafio para o setor de produção animal. No Brasil, a produção de aves é um dos principais pilares do agronegócio, fato comprovado nos últimos anos pelo crescente número de animais e seus produtos, como carnes e ovos produzidos e exportados. Essa representatividade no mercado interno e mundial tem exigido que o setor avícola brasileiro busque a máxima qualidade na produção dos animais e seus produtos. O setor avícola tem se reinventado para melhorar seus processos, para otimizar sua produtividade e qualidade, ao mesmo tempo que enfrenta a escassez de mão de obra e problemas de sucessão familiar, o aumento dos custos dos insumos e a pressão por preços mais baixos por parte dos varejistas. Como alternativa para buscar a máxima eficiência produtiva e superar os desafios crescentes, os profissionais da produção avícola brasileira têm buscado ferramentas de exotecnia de precisão associadas ao uso de dados para a tomada de decisões precisas como alternativa. O uso da digitalização de dados na avicultura tem um potencial significativo para superar diferentes desafios do setor. As soluções digitais possibilitam o aumento da eficiência produtiva e o bem-estar animal de forma sustentável. A monitoria constante permite que problemas sejam identificados de forma precoce e assim corrigidos ou mitigados, melhorando assim a eficiência produtiva dos plantéis avícolas. Com o objetivo de auxiliar os profissionais da indústria avícola a tomar decisões cada vez mais precoces e precisas para otimizar a produção de aves e prevenir doenças ainda em seus estágios iniciais, a Evonik desenvolveu o ScreenFlox, uma solução digital inovadora para o monitoramento de saúde intestinal de plantéis avícolas. Com o ScreenFlox, é possível monitorar a presença de patógenos no plantel avícola com base na moderna técnica de QPCR, de forma rápida, sensível e altamente específica, como uma avaliação da carga de infecção e suas alterações históricas, permitindo que os profissionais a campo possam identificar o status de risco e, dessa forma, agir com medidas preventivas de forma precisa sobre o patógeno-alvo. A análise individual de aves representa apenas uma parte restrita do lote e, muitas vezes, uma decisão é tomada sobre esses dados limitados. Uma solução de monitoramento fornece análises proativas, o que significa maior controle sobre as ações. Com o monitoramento contínuo das cartas de patógenos de todo o lote, análises históricas podem fornecer uma visão profunda dos níveis de patógenos e seus limiares de risco para cada sistema produtivo. Com o ScreenFlox, é possível se obter uma visão geral da carga de patógenos de todo o lote, permitindo uma ação proativa antes do surto da doença, desta forma, evitando que medicamentos sejam utilizados de forma desnecessária, ocorram perdas de desempenho ou mesmo de aves, custos desnecessários sejam gerados, ou altas cargas de bactérias relacionadas às doenças causadas por alimento cheguem ao abatedouro. A partir de uma única amostra, o ScreenFlox possibilita o monitoramento do status sanitário de lotes inteiros para clostridium perfringens, espécie de eméria, salmonella entérica e campilobacter jejone. É utilizado um pool discretas representativo do lote estabilizado em solução tampão. Então, através de um aplicativo, o lote e as amostras são identificados, sendo a última por QR Code, e posteriormente o tubo é enviado ao laboratório para análise. O laboratório analisa a amostra por meio de um teste de QPCR e transfere os resultados via web para a plataforma de dados ScreenFlox. O aplicativo fornece uma visão geral da carga de patógenos nos lotes e inclui o sistema intuitivo de alerta antecipado com base na avaliação ScreenFlox. Nem tudo o que ocorre no campo é mensurável. Sendo assim, é necessário o conhecimento especializado para interpretar os dados de forma que tragam insights que gerem lucro para as empresas. Esse processo tem sido nominado como usotecnia de precisão e se faz necessário, além do uso de ferramentas digitais para análises em tempo real, a existência de profissionais capacitados para tomarem decisões rápidas e estratégicas para evitar ou corrigir problemas em tempo real ou antes que gerem prejuízos significativos para as empresas. Legenda Adriana Zanotto Tchau.